Gente, infelizmente, mais uma pessoa que perdeu a vida, porque, e vou falar uma coisa pra vocês, cada um tem o direito de fazer com o seu corpo, com a sua vida, o que quiser. Tem gente falando monstro, porque ela era linda, pra que foi arrumar fazer mais alguma coisa? Não é da sua vida, da sua conta é da conta dela. O problema é, tem profissionais não qualificados, né Alex? Exercendo profissões que não se pode exercer quando você não tem faculdade de medicina. A gente tá falando da Aline, e você falou muito bem, Kátia. A Aline, ela veio de Brasília pra Goiânia, né, ela saiu de Brasília, foi até Goiânia fazer um procedimento estético. Gente, as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem no corpo delas. Agora, falta fiscalização. E aí, infelizmente, ela acabou caindo na mão aí, Kátia, de uma bandida, de uma carniceira. Porque, desculpa, a pessoa que tá fazendo isso, sabe que não é gabaritada pra isso e faz, né? Ela tem que ser responsabilizada. Aplicaram nela o PMMA, que a gente já falou aqui, lembra? A gente falou no caso daquela outra colega nossa. Nossa, nem usa mais. Nem pode, Fê. André Suraki. André Suraki, a gente viu a menina que perdeu o lábio. Infelizmente, a situação da Aline foi se complicando depois do procedimento. E, como você disse, Kátia, ela veio a óbito. Tão triste a gente ter a matéria do Rodrigo Hidalgo, né? Exatamente. Vamos ver. Aline Maria Ferreira, de 33 anos, era influenciadora digital e trabalhava como modelo em Brasília. No final de junho, ela foi até Goiânia para fazer uma bioplastia de glúteos com aplicação PMMA, uma espécie de plástico em forma de gel. A Aline voltou para Brasília e, segundo a mãe, ela começou a ter complicações no dia seguinte e ligou para a dona da clínica. E aí a moça pegou e falou assim que era normal, passou as medicações para ela, ela continuou tomando. Só que não passou. Ela começou a sentir uma dor abdominal. Foi onde ela resolveu ir para o hospital. Depois de 10 dias internada em um hospital particular, a Aline teve uma infecção generalizada e morreu. O PMMA é uma substância plástica com diversas utilizações na área de saúde e também na indústria. Para fins estéticos, o produto tem registro na Anvisa para correção de lipodistrofia, condição que leva à concentração de gordura em algumas partes do corpo, correção volumétrica, facial e corporal, mas, segundo a Anvisa, não há indicação para aumento de volume. Segundo a polícia, a influenciadora pagou R$ 3 mil para fazer o preenchimento e não recebeu orientação sobre os riscos do PMMA. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não recomenda o uso da substância para fins estéticos. Porque ele foi liberado para injeção em pequenas quantidades em pacientes com uma patologia específica. E hoje estão sendo injetadas grandes quantidades. Risco de infecção, risco de embolia, risco de necrose. Então o paciente tem que ser informado dos possíveis riscos do procedimento. A dona da clínica foi presa. Graziele Barbosa se apresentava como biomédica, mas não tinha formação. Ela vai responder por exercício ilegal da medicina. Existe também um outro procedimento que foi instaurado para averiguar um possível crime de lesão corporal seguida de morte. Em São Paulo, no começo do mês passado, um homem de 27 anos morreu após passar por um peeling de fenol. Henrique Chagas começou a passar mal logo após a aplicação e morreu depois de uma parada cardiorrespiratória. A dona da clínica, que também não tem formação, responde por homicídio. Gente, mas é pouco, desculpa. Eu acho que a lei tem que ser mais severa com pessoas assim. Uma coisa é a pessoa exercer uma profissão que ela não está tão capacitada, mas que não coloca em risco a vida das pessoas. Quem fala que é biomédico, que é médico, que é dentista, que é qualquer coisa que você lida e vai cuidar da saúde e coloca em risco a vida das pessoas, tem que ser punido com um rigor muito mais forte da lei, concorda, Felipe? Eu posso dar licença um pouquinho? Lógico. Eu tenho uma opinião muito fechada sobre esse assunto. Do quê? Primeiro, falsidade teológica. Sim. E essas mulheres, esses esteticistas, que a gente vê agora esse bando infestado na internet e que isso deve ser feito realmente com critério por especialistas, me desculpa, isso não me diferencia em absolutamente nada de ser considerado uma assassina. Eu acho. Por quê? Porque quando você vai e você sabe que você não é capacitado para aquilo, que aquilo realmente pode dar um problema em alguém, você é assassino. É que nem a outra lá, a tal da Natália, que matou o rapaz, depois vem essa. Então, quer dizer, agora, esses monstros, na verdade, porque o que visa é isso aqui, é dinheiro, porque 3 mil reais não dá em árvore. Para você fazer seja lá o que for na sua vida, o mínimo que você tem que fazer é saber exatamente onde você está empregando o seu dinheiro e o que você vai aplicar no seu corpo. Agora, quando aquela médica da sociedade... É assassina. É assassina. Eu acho que é assassina. Quando a gente viu na matéria, né, Alex, daquela médica que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e que ela disse, ah, essa substância não pode ser aplicada assim, ela estava se referindo, gente, à substância em si, e não quanto aos profissionais, porque do jeito é, às vezes, que as pessoas entendem só o que elas querem, né? As pessoas querem, né, Cátia? Agora, é importante, tanto ela quanto os outros profissionais biomédicos, esteticistas, que existem muitos e competentes, que cobrem das agências fiscalizadoras isso, porque essa mulher estava fazendo sucesso. A assassina, como o Felipe bem disse aqui, é o que ela é, ela matou alguém, ela está fazendo sucesso na internet, ela está vendendo o trabalho dela. Como é que não tem fiscalização? Então, mas aí a gente entra num outro ponto importante, que é da legislação que a gente precisa que tenha de empresas que são de outros países e que têm, não têm uma sede, mas um pequeno braço dessa empresa no Brasil. Aqui, é um escritorinho que representa. É, só que não se responsabiliza por nada, e ao mesmo tempo, as pessoas usam essas empresas, tipo várias que a gente tem aí, de aplicativos de rede social, e que as plataformas vêm no direito de se eximirem de toda e qualquer culpa. Como se não tivesse lei para eles. Mas você tem que seguir, primeiro, a lei do país, e segundo, que você tem obrigação de checar se de fato quem está se dizendo médico, quem está se dizendo biomédico, se de fato é. É, não existe isso. As pessoas colocam lá um CRM e essas empresas não vão checar nada. Não, e tem outra coisa também que a gente talvez, ou Cátia, isso eu acho que sem dúvida alguma está corretíssimo. Não é, é absurdo. Quando vocês verem, ou pelo menos vocês sentirem o mínimo, o mínimo, ou seja, um pouco de desconfiança, corre atrás, vão atrás, e outra coisa, tenta fechar parceria. Vai lá, hoje tem tantos médicos e clínicas bacanas fazendo parceria, fazendo alguma coisa legal. Caramba, mas tem que checar, CRM do médico, gente, não importa que tipo de médico é, se é um médico que o cirurgião plástico, além de você checar o CRM, ver se ele estudou medicina de fato, preferencialmente, e eu nunca abri mão disso e fiz algumas cirurgias plásticas, membro da sociedade brasileira de cirurgia plástica, eles estudam muito mais do que os outros, para conseguirem exercer também essa segunda oportunidade de especialização da medicina. Agora, o biomédico, já tem que escolher, não, ela não é nada, né? Ela é assassina, ela é assassina, mas eu digo um biomédico, desculpa, eu não sei nem direito como é um biomédico, mas eu não iria fazer qualquer procedimento estético, se tem qualquer substância a ser colocada no meu corpo, tem que ser feito por um cirurgião plástico, ou por um profissional altamente qualificado. É isso, é isso. E aí a gente tem que escolher, gente, está barato, sua vida pode ir embora por isso. Mas é bom destacar também, porque é importante o que você falou, é claro, mas assim, existem especialidades que podem fazer determinados procedimentos. Então, assim, a gente sabe que biomédicos, alguns fazem, a gente sabe que dentistas fazem, você tem que pesquisar bem dentro do conselho daqueles médicos. Então. Agora, é claro que eu, como paciente, tenho o direito de falar, não, eu prefiro fazer com um cirurgião, com um dermatologista. Eu concordo com você, Alex, mas aí você abre muito precedente. Eu acho que aí, a partir dali, concordo, está tudo bem, é a sua opinião, está tudo certo. Mas a partir do momento que você abre precedente, você anula, inclusive, a própria especialidade que estudou a vida inteira para fazer isso, entendeu? Mas eu acho que falta fiscalização. Então, tem que fiscalizar. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero no meu corpo e procurar um médico. Se eu sei que um biomédico pode... Eu, por exemplo, faço tratamentos com uma biomédica e eu sei que ela é gabaritada e sei até onde ela pode ir. Mas veja, mas você procurou, você não foi assim, eu quero um biomédico, essa vai ser a primeira. Você escolheu, você fez uma pesquisa, você foi checar, você checou se ela era capacitada ou não era. Que ela pode, que ela não pode. Se ela tinha habilidade, que eu bem sei que você foi ouvir outras pessoas para saber se as pessoas fizeram, se foi bom, se não foi. Lembra o caso daquela menina que você entrevistou, a Adriana? A Adriana que foi a que perdeu a boca? Foi, não era Adriana? Não, era Mirella, Milena, alguma coisa assim, não era? O que ela fez? Ela aplicaram, ela quis aumentar os lábios, PMMA. Era uma dentista, lembra? Falava que era, né? Sabe o que aconteceu? Ela perdeu todo o lábio. Sim, necrosou. Não tem mais jeito, ela está fazendo cirurgias para recuperar. Sabe o que ela fez uma cirurgia? Eu tenho acompanhado, eu sigo ela no Instagram. Eles fizeram uma técnica agora de pegar uma parte da língua dela, refazer uma parte do lábio. Ela está só tomando líquido e eu acho que ela está tendo uma postura tão importante, porque uma vez que ela está retratando, está se expondo, mas se expondo de uma forma positiva. Porque ela está mostrando para as pessoas, olha o que acontece. Por mais que a gente ache que a gente está fazendo tudo certo, escolhendo bem os profissionais, e não checou como a gente poderia ter checado, olha todo o trabalho que eu estou tendo, e mais do que isso, todos os danos emocionais que eu recebi, que eu estou tendo ainda para a vida. Então agora ela só toma líquido, não começou nem pastoso e a língua fica presa. E ela falou, e eu fico salivando, babando, então ela vai retratando isso. E são outras tantas cirurgias que terão que ser feitas. Então, quando o Felipe fala, é uma assassina, eu concordo, é uma assassina. É assassina, é uma assassina disfarçada de uma mentirosa biomédica. Olha o que fez na boca dela, você viu? O que é isso? Ela ficou, o Felipe, ela ficou meses sem conseguir comer, falar, porque ela não diz um lado. É Mari, né? É Mari, né? É Mari. E aonde está o profissional que fez isso com ela? Não, você não sabe. A gente fez uma entrevista com ela, foi buscar a história, a gente não pode falar o nome dela no ar, porque ela processou a Mari. Se sair da boca da Mari o nome dela, a Mari tem que pagar uma fortuna. Tem que pagar uma fortuna. Sabia? E o que é pior, nem a gente podia falar o nome da pessoa. Não, a gente teve que... Sabia disso? Então, veja só, a pessoa comete uma atrocidade como essa. É uma criminosa. É uma criminosa, no meu ver, criminosa. Com uma pessoa, e ainda ela se vê no direito de que ninguém da imprensa fala o nome dela. Olha como a moça era antes, gente. Linda. E ela, Felipe, ela é influenciadora, ela foi até fazer uma pergunta. A moça que procurou ela, não foi nem ela que procurou, ela pesquisou, olhou tudo e caiu nisso. Meu Deus. Acabou com a vida de uma pessoa. Acabou com a vida de uma pessoa. Agora, essa médica, que ao invés de falar, se você... Se sair o meu nome da sua boca, que inclusive boca que ela não tem mais, que ela fez questão de acabar? Ah, se ela tivesse feito isso, o que ela poderia estar fazendo? Inclusive ajudando essa moça. Imagina, nem respondia as mensagens de a Mari, não foi? Está tudo errado. Eu já não tenho paciência, Kátia. Eu já não tenho paciência. Mas é porque a gente é aquariana e a gente não tem paciência. Me desculpa, me desculpa, eu não tenho paciência. Eu acho que arrancava não só a boca dessa médica, como também a língua. Ou a mão e cortava a mão dela junto, justamente. Não, isso é feito, então. Não, é verdade. Felipe, calma. E ainda cortava a mão dela para nunca mais aplicar nada na boca de ninguém. Ah, o que é isso? É ou não é? É isso. Você vai lá, você vai, você faz isso, você acaba, acaba com a vida de uma pessoa. Acabou mesmo. Acaba. Com emocional. Olha, presta atenção, olha a beleza dessa moça, olha a beleza dessa moça para agora. Aí depois você não, se você falar no meu nome, eu te processo, eu corto a tua mão, eu arranco a tua boca e acabo com a tua língua. Só para você largar a mão de ser trouxa. Eu achei um pouco... Eu acho meio radical, entendo a sua revolta. Mas eu, particularmente, eu catava essa criatura, ela tinha que ser processada, tinha que ficar presa, ela devia ser incapacitada de exercer qualquer profissão. Que ela tivesse contato com outras pessoas e que essa prisão dela não fosse daquelas que é um terço da pena e você pode sair sem privilégio nenhum. Vai ficar, pegou 30 anos, é 30 anos. Primeiro que eu acho que é isso. Pegou 30 anos, cumpre 30. Ah, mas tem que trabalhar para diminuir a pena. Tem que trabalhar para sustentar. Para você se sustentar. Sabe por que a gente, do lado de fora, tem que sustentar bandido e criminoso? Nossa, a gente trabalha para sustentar eles, né? Porque é um absurdo. É seguir o procedimento da lei. Agora, é importante que tanto a Mari, a família da Aline busquem na justiça e que essas pessoas sejam responsabilizadas de forma imediata pela justiça para dar um exemplo, né, Cátia? É, mas a família da Aline sabe que pode fazer o processo que foi, mas a Aline não volta. Nunca mais. Não volta a Aline. Cada dia só muda o nome das pessoas. O Henrique não volta mais. O Henrique não volta mais. E, gente, é muito cruel e eles continuam agindo do jeito que eles quiserem.